Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalhos todo treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata A balada Pega a visão, fellas, do que eu ganhei aqui, mano Já não acompanho em preparação, mas eu ganhei um ovinho Pega a minha amiga de sala O que tem nesse ovo aqui? Tem proteína, o Whey? Tem um Whey Eu vou comer no dia que... Depois da competição É isso aí, fellas, videozinho novo se iniciando Hoje é quinta-feira Consegui chegar no horário na faculdade Tô usando a câmera que não é de uso normal Porque eu esqueci minha câmera, até meu nomezinho É nóis, fellas Tamo junto Fellas, mano, tá tendo maior fluxo aqui na minha faculdade Tô aqui bebendo minha aguinha Só passando mesmo pra dar uma olhadinha como é que tá o rolê Pega a visão do bagulho Mas tá indo pra onde? Tá indo treinar, mano Meteu o treininho Segundo treino do dia Não sei se a câmera vai ficar legal Fazendo um teste que eu esqueci a minha câmera grande Mas vamos ver como é que tá o fluxo Acabamos de passar por um Tem outro e já já partiu o treino Tô parecendo um tio, velho Parecendo um tiozão Eu fiquei com preguiça só de dar um giro ali, mano Agora eu tiro a regata Vou guardar a blusa Vou dar mais outro giro Pra ver se eu consigo me animar Vou até comprar um Red Bull Zero E partir o treino Fazer um treinozinho Hoje é... Já fiz o primeiro treino, né? Agora vou fazer o segundo treino Fiz costas Tô arregaçando, velho Às vezes eu não consigo fazer um cardio legal, né? Arregaço no treino Faço um treino mais metabólico O que seria um treino metabólico, Tuguro? Treino onde você consegue perder mais calorias Consegue ter um gasto energético maior Onde você faz mais repetições Intervalo de tempo menor E consequentemente, mano Tô falando melhor Eu quero falar melhor Quero ser palestrante daqui a uns tempos Então tô estudando Tô estudando Obviamente me informei do que eu sou física Só que eu tenho que relembrar Toda a parte de fisiologia do exercício Porque eu quero explicar Quero ser um cara melhor Principalmente nessa fase De aprendizagem pra competição Futuramente eu quero Atuar na área de coach Ser tipo Não é que vender entre as Vou vender um plano Dieta e treino Que hoje em dia no Brasil não pode Pela lei você não pode Vender treino Passar treino Passar dieta Se você não é formado Então vamos Estou indo conforme a lei Iniciei o curso de nutrição Liminei algumas matérias Formei em educação física E vamos atuar na área Então vamos dar um giro ali no barzinho Pá, pá Cinco minutinhos Pô, vai catabolizar Vai nada, pá Só tomar um Red Bullzinho Pagar Mostrar pras mulheres Que eu existo Postei um vídeo no meu Facebook Que eu falei, mano Estou nem tendo tempo Pra pegar mulher Nem tendo vontade Tipo assim Não, como o cara tá broxando Mas tipo, manja Ficou do pincel naquele trame Tipo, vou sair da minha rotina Vou sair da minha dieta Do meu treino Pra pegar uma mina rato Mas essa mina foi nave, pai Nave, cheirosa Bonita, trabalhada Mas larga Agora se for uma rata De bueiro, irmão Pega qualquer um Você entendeu qual o mérito, irmão? Estou na puta evolução Puta vontade de crescer Me ralando na dieta Pra pegar qualquer mina Não Vamos valorizar Vamos meter um rolezinho ali Bora bugar as minas Então vamos Só porque eu peguei um Red Bull Zero Só porque eu meti uma regata A polícia passou ali No fluxo Eu acho que eles vão Vamos tacar spray de provimento Tá ligado? Caralho Só porque fica três minutos ali Pra dar um giro Ver se tromba a mulherada Mas tá difícil, hein, velho? Vamos ver o que tá rolando ali Tem só nós de boa Leva um tapa na orelha sem querer É, mano Tá gravando aí Não tô nada, meu cara O canal é pum Tapa na orelha Caralho, viado Deu, deu, deu B-ops, cara aqui, hein, pai Que que rolou, hein, irmão? Deu treta aí? Qual que é a brisa? Sei lá qual que é a fita, mano Chegou geral de uma vez E chegaram cedo, pessoal Que horas são aí? Chegou, mano? Acho que em 11 horas Os caras têm lei pra ir pra ir 10 e 20 Treino de peito pulando Fiz o primeiro exercício Cross over Variando apenas a angulação Que eu trabalho A execução Agora eu vou pro segundo exercício Fazer um declinado ali, ó Um inclinado, eu queria dizer Na realidade Partiu Tá vindo, pai Tá vindo Nossa Queria estar na vontade Professor daqui viajando E eu mal com vontade pra casa Descansar Obviamente que tô com uma puta vontadezinha De comer alguma besteira Pós-treino na EOS Falta um mês aí ainda Já foram 20 Não tem um mês ainda Minha boca é ressecada Tomou um pouquinho de água E eu vou fazer cardio agora, mano Nesse exato momento Não vou fazer aqui Porque a academia tá fechando Então vamos fazer um Cardiozinho pela rua Pós-treino aqui Fazendo cardiozinho Duas pessoas aí pra me motivar E aí, Félix? Fazendo cardio aqui Porque é Portugal Que overall aí no clássico Vai entrar no clássico mesmo? Esqueceu o tempo que me convidou já Então, mas você vai subir mesmo? Vou subir, vou ganhar Não vou subir Subiu, não vou subir Mas você vai ganhar o overall Você não vai ganhar o overall O Renato falou pra mim Que a gente só vai lá Só vai ganhar o overall Ele vai viajar comigo E ir lá pra dar o overall Mas vai usar supositório também? Vou usar, claro Vou fazer até lavagem no cu, acho Pra carregar todas as vezes O que você acha do cara Que usa supositório pra... Mano, a primeira vez que eu ouvi isso Foi agora nesse ano Que eu fui competir Que a gente tava trocando ideias De estratégia, né? Alguém falou isso? Aí o cara falou Eu não lembro o que eu tava falando Eu falei que eu achava... Ah, porque você tá me empurrando, viado Porra, você quer... Aparece, tchau Vem embora Oi, gente, beleza? Então, compra do LaFellas aí Por favor, aí Compra do LaFellas O site de loja Compra do LaFellas Aí o cara... Eu tava comentando Olha o golzinho, olha o golzinho, pai Só vai! Uhul! Você não compra um gol, pai? Ah, sei lá Deu de boa Aí você tava perguntando Mas o cara era brasileiro ou não? Era brasileiro A gente tava no aeroporto lá e tal Aí eu tava comentando Só que eu achava loucura Esse bagulho que os caras fazem De jogar laxante, né? Pra soltar tudo pra fora E entrar com a cintura mais fina Porque eu já vi maluco Que foi parar no hospital Bem fodido por causa disso Corrinho quase parando Aí eu perguntei se ele fazia isso Aí ele falou que não Que ele usava supositório pra... Aí eu nem sabia que existia Essa merda de supositório Pra você colocar aí E o cara pegou a colocação? Mano, acho que não Então não adianta não, Tadão Não adianta só Você gosta pelo prazer, né? Isso ficou bom É, então... Enfim Segura, mas é o seguinte Ó, Félio, pra quem não viu o vídeo Hoje é 30 dias Tá no meu canal O que que você falou, pai? Não, não falei nada Ele tá falando que ele come a maçã Que ele tem coragem de comer a maçã É, a mentirosa Que fala que... Quem tem que ser eu Quem tem que comer? Quem não pode ser você É, por que você não come? Não, eu não como essa porra Nem encosta Eu tô comendo até de olhar É uma culpa, isso? Sei lá, não sei Não manjo Mano, eu sou muito supeticioso Com essas paradas Você que queria? Eu não posso, cara É verdade É aquele produto de dieta Acho que eu vou ouvir depois O campeonato de comer Não, tem as mães não de dar uma mordida Você tem a coragem Por um milhão de reais É, um milhão de comer Você precisa tomar uma Eu tava ali comendo Pôs lá pro estômago aí Então pega a maçã pelo menos Não, nem coloca a mão, véi Sério mesmo Eu não tenho coragem, mano De verdade Tenho medo pra casa Assim, eu não tenho medo Assim, eu sou espírita Tudo mais Eu não tenho respeito Por uma brincadeira Assim, é... Então, mas a galera Também não tem que ter Eu lamba a sua árvore Eu lamba o chão Eu tiro a roupa aqui Com roupa pelada Eu também tenho respeito pro trampo Mas eu acho, tipo assim Aqui é uma prédio, né Imagina, vou ser dono da sua casa Agora, sabe o que eu tava pensando? Alguém tem que mexer ali Então, é Alguém vai se fuder Tipo, a pessoa que vai limpar, tá ligado? Se eu fosse essa pessoa Eu não encostaria ali Então, mano Eu não teria coragem Tipo assim Não, assim, mano Falando de respeito Obviamente que eu respeito Quem fez o trabalho Respeito a religião de todo mundo Mas a galera tem que pôr na cabeça Aqui, tipo assim Imagina você saindo da sua casa Que aqui é uma casa E se depara com isso aqui, véi Tipo assim Eu não sei o que é Vou me assustar Eu acho que assim Eu tirar Na casa do meu pai Tem uma arvorezona grandona, né Aí uma vez eu tava saindo de lá Aí tipo Tinha um frango, farofa, vela preta Um monte de coisa Tipo, assustador mesmo O bagulho Cheio de coisa assim Não, mas é assustador Tô, né Olha ali como bagulho Você olhou, mano? Olhei, né Você olhou mesmo? Nossa, você olhou também Olhei Então, meu irmão, enfim O que eu tô falando com vocês? Seguinte Assim, tirar uma coisa Pô, tá na minha casa Eu tô tirando Bora assim Zoar o bagulho Brincar, entendeu Assim, é Não precisa de energia Tudo mais Eu não acho necessário Acho que você não vai pegar Porque vai vender menos Tadala Se vendesse mais Você pecaria Óbvio Ah, não sei A gente fez uma campanha aí Não sei se vocês compraram Tadalafelas Aí você mexeria na macumba Se compraram Tadalafelas? Mano, eu vi um vulto Você viu? Você viu, velho? Não, isso Um vulto ali? Mano, tá bem Bem redondo Eu vou pro carro Não vi Não viu? Mano, eu vi um vulto Juro pra você Não, eu acredito Você já viu alguma coisa assim? Mano, eu via mais quando eu era mais novo Você viu o que, pô? Ah, tipo Não era muito nicho, assim Assim, eu via Porque eu tava com a minha Minha unidade mais aberta Aí eu fechei um pouco Minha unidade Pra evitar me atrapalhar Enfim, é coisa minha Mas assim, eu acredito plenamente Na vida espiritual Na reencarnação Enfim, espírito Só que eu não O que é que ele vê? Fala pra nós Eu não sei, não Eu não sei, mano É O que que tá ali? Você tá vendo três maçãs? É, três maçãs Mas tem mais uma coisa, né? Isso é da areia Acende a luz ali, mano Eu tô vendo Quem tá cutucando o bagulho É o Toguro Eu, né? Você que falou Se comprar toda a festa Você quer que eu grave Olha, os clientes estão ouvindo a mentira aqui, ó Estão ouvindo a mentira Falou, falou Falou Será que o cara... Será que vai dar visu aqui Se eu mexer nas maçãs? Quem falou, filho da puta? Falou que faz até malabarismo Que o negócio Seu mentiroso Depois eu que me foda Nessas porra, seu viado Todo mundo viajando Todo mundo passeando Tô nem podendo assistir televisão A televisão queimou Meu mau humor tá bem baixo Eu tô bem cansado Fiz o primeiro treino hoje Na realidade eu fiz um treino Gravando pra Farmaforma Farmaforma é a empresa de manipulados Que me patrocina Lembrando que todos os meus cupons de desconto É o cupom Toguro Então tem no site da Farmaforma Da Growth E da Madrugão Suplementos, né? Então se você tá junto Tá precisando de algum manipulado Tá precisando de algum suplemento Ou dá uma olhadinha na Growth Suplementos Ou na Madrugão Agora eu vou fazer uma refeiçãozinha De frango sem sal Eu já vou conseguir usar Mas o problema não é comer Sem sal Muitas vezes Muitas vezes O problema é igual na faculdade Tem que levar feito de manhã Ó o frango Gostoso Você não pesa Toguro? Mano Eu já sei mais ou menos Quanto tem cada filézinho Essa é minha terceira E penúltima refeição Minha visão Minha visão foi lá Sexta-feira de feriado Rua Augusta Lotado, mano Abarrofado Balada Bar Bar Balada Bar Balada Bar Balada Puteiro E nós estamos na onde? Estamos no tempo sagrado Academia Fazer o segundo treino do dia Segundo a mutação do dia Segundo Os caras da pessoa que eu tô gravando eles É, qual que é a fita? E é isso aí Tamo aqui na academia Fazer o segundo treino do dia E a galera tá louca ali, cuzão Bora dar um giro Isso aí Fazer um cardio pelo Augusta Depois Partiu Dar uma tumultuada Vamos zoar Se vai bugar tudo Fazer, ó Uma semana que eu não postava vídeo Não é, Sérgio? Se vocês repararem do vídeo antigo Pra esse vídeo que eu tô gravando agora O shape já mudou Mais ou menos Fazer um treino do abdômen Fazer um treino do abdômen Fazer um treino muito rápido Com todos os exercícios Eu vou chegar ao segundo treino do dia, né? A dieta também tá bem debilitada Fala de nada Mas é sinal de trabalho bem feito É isso aí, galera Depois de ter feito um treinozinho Treino de dorsal bem tranquilo Fiz um treino de deltóide de manhã Tô indo aqui na Rua Augusta Fazer um cardiozinho O cardio é bem tranquilo A galera toda chapando o globo Os caras brigando Sei lá qual que é a fita Eu vou fazer um cardiozinho meio que andando Porque aqui é subida, né? Vou fazer um cardiozinho até a Paulista Até a Paulista eu vou fazer um trotezão Tem uma queima maior Então eu vou andando Porque a subida partiu Eita, olha a brisa ali Os caras tá bebão ali, véi Não é subindo Augusta ainda Eu vou saber quem te motiva Pra você fazer uma matrícula na faculdade Quem te motiva você estudar Pra passar no concurso público Que motiva você sair de um ponto e ir ao outro Quem te motiva, irmão Três horas da manhã Tá fazendo cardio Ter feito treino Juro pra vocês, cara Vocês que tão me assistindo Sou a minha maior motivação Amigos Que eu considero amigos Foram os primeiros a duvidar Que eu ia competir E foram os últimos a me apoiar E a maioria nem apoiou Não recebi Umas três mensagens assim Quatro de pessoas apoiando Um desistiram Um não deram moral E tamo junto Tô fazendo o meu Tô correndo atrás do meu Bem como competição É uma parte da minha história Minha história só tá começando Era comprar um apartamento aqui no centro Decidi isso Vou comprar um apartamento no centro Vou mudar de vida E eu vou fazer diferente Cheiro gostoso da corra A visão do horário São as quatro e meia da manhã E a gente tá como? Fazendo aquela refeiçãozinha top Pós cardio Pós premio Usando um rolinho de coco Como sempre Partiu Fazer uma refeição boa Elas vêm aqui no campeonato Teatro Maria Dela Maria Dela o nome do bagulho? Ih pai, pegou top 2 Top 2 eu tô no Arnold Top 2 no geral Mas a minha categoria foi top 1 Ah, você ganhou na sua top 1 Então é overall a parada Como que é? Foi porque foi unificado Acima de um 7,6 E misturou a Junior também Aí eu fui top 2 Da minha categoria geral Acima de um 7,6 Porém top 1 na minha Que é acima de um 7,9 Caralho, agora vai pro Arnold? Vou pro Arnold, moleque Vai ter que chegar mais cheio, não? O que você acha? Sim, eu venho cheio Mas eu perdi 6 quilos pra subir nesse Perdeu quanto? 6 quilos 6 quilos é pouco, viado Não, 6 quilos Do estreante pra esse Do estreante você ganhou? Como é que foi? Não, não passei nem pro top 6 E aí, do nada? Uma semana depois Chega ganhando? Cheguei na Miss Fizik Eu fui na muscular no estreante Ah, fui na muscular, né? Fui top 1 Cadê faz uma pose pra galera ver aí Aí sim, pai Fala o Instagram aí pra galera acompanhar lá É Leon Deline NC É Leon Deline NC Segue lá que eu vou postar Até o Arnold Não, nós vamos tirar foto O Togurão vai chegar na Muscle Contest Pesado E aí, paisão E esse aqui, mano? Só de boa, pai? Essa medalha aí, como é que foi? Ah, mano Na verdade, inacreditável, cara Qual que foi a fita? Eu não esperava Essa é a Priscila Minha namorada Bom Eu não esperava Eu tava pensando em vir pra Copa Paulista Pra o meu segundo campeonato Tô com 20 anos Você é alto pra caralho também, né? Eu sou alto Eu tenho 85 Mas a ideia era tipo assim É uma experiência, né? Eu não tinha certeza Que eu ia pro Arnold Ih, eu ganhei, cara Ganhou a parada? Sim, eu fui top 1, cara Caralho, cara Eu ganhei o bagulho Ataque shape bom, pô E agora, qual que é o plano? Seguir? Aumentar? Diminuir? A ideia agora Pro Arnold não dá tempo, né? Tem que fazer um off muito bruto Pra aumentar Eu vou aumentar o máximo Que eu vou conseguir Mas tem que estar no manter ali Você acha que o Arnold Os caras chegam maior? Com certeza No Júnior estreante Os caras estavam gigantes Os caras estavam absurdos Pé, nós estamos aqui No campeonatinho Acompanhando a galera competir aí, ó Minha refeição é saborosa Dos meus dias Do meu dia, né? Que é 5 claras 2 ovos inteiros 2 scoop de whey E um pouquinho de adoçante Pesado, né? Sentiu o cheiro? Tem cheirinho de canela Gostou Também você é cabeçuda pra caralho, né? Mas ficou ruim Ah, eu ia saber Que aquele negócio tava quente? Porra, a mãozinha dela Ó, queimou bem aqui no meio, ó Pô, tá toda queimada aí, véi Ó, é ferro de passar roupa Panela Pô, vai ficando velho Só a pele não recompensa É Não regenera mais rápido não, véi Você vê as bochechas de budogue Ó, ó, peraí É, fora mesmo Dá pra esticar, véi Quantos anos já, véi? 65 65, brother Eu comi a 5 Outra de Hornet Sem camisa na favela, véi Tirando de giro Shapeado e tatuado, né? É da manhã É agente da bruxaria do Card, ó Acabei de finalizar um cardiozinho Finalizei um treino Finalizei uma gravação também Tava gravando pro canal da EBTV Com o atleta O atleta Mike Que eu entrevistei ele aí Então, mano Quer encostar? Só encosta com nós aí A verdade sempre faz no chão Quem sou eu pra ser desumilde? Então, treininho feito Treininho finalizado Treinamos peito Treinamos pose E finalizei cardio Então, pra casa descansar Poderia dar um giro hoje, né? Ó que meus pés tá doendo Minha carcaça tá doendo Tudo tá doendo Tô parecendo um véio É nóis Partiu descansar Mano, hoje eu hibernei, véio Quase seis horas da tarde Cinco e meia Acabei capotando, véio Graças a Deus Eu vou dar uma descansadinha Acabei perdendo meu domingo Entre aspas, né? Tirei pra Pra tá descansada Pega a visão aí já Pronto no esquema Vou fazer meu cardiozinho E... Em jejum, né? Hoje eu acho que é aniversário do Foca, véio Vou ter certeza ali Vou chamar ele ali embaixo Vamos ver o que esse menino tem pra dizer Esse aniversário dele, né? Os meus cardos, né? Em jejum Eu tô fazendo assim Tô utilizando uma roupa mais coberta Pra tentar suar mais Também tô utilizando a cinta térmica Tô utilizando também o termofluído da Power Tô utilizando tudo, véio Termogênico E vamos pra frente Vamos ver o que o Foca tá fazendo aqui, véio Não tinha taxa de bônus, né? Que que eu tô fazendo aí? Eu tô fazendo aí Eu tô fazendo aí Eu tô fazendo aí Eu tô fazendo aí G-T online G-T online G-T online G-Wi-Fi de quem? Não sei não Não sei não, né? Que que? Tu não passa e senta o teu? Não, tu tá maluco? Usa o meu que eu trabalho Hoje é aniversário de quem, Beto? Ministro O que que ele deu de presente? Nada Porra, não ganhou nada, véio Tá de fagar, hein? Por que que você não deu um presente pra ele? Eu não tinha dinheiro? E vamos comer um lanche ali? Então você tem, ó Toma um pote sujo Em frente a tapeu a padadinha, tá bom? Em frente ou lá? Em frente Ah, é? Cara, manda um mensagem no Instagram pra desilar Não, vamos? Não, vamos Não, agora eu vou fazer meu card, Anny Vai se arrumando, toma no banho É, Beto? É, Beto Tá fedido, tá não? Tá Quantos dias sentou no banho? Um Um não Toma um banho, lá no pé Deixa eu ver as unhas Corta as unhas, olha lá Eu conto a idade pra ver Porta de novo Partiu, vou fazer card e já levo vocês lá Não senti tanta vontade de comer hambúrguer, né? Que eu vou levar os moleque pra comer hambúrguer de aniversário do Foca Já acabei de chegar do cardio Nossa Cardiozinho Comer uma salada aqui Um frango, né? Se não O que tem pra nós aqui Olha o franguinho dos deuses, pai Puta que pariu Tentei um frango sem sal pra boca E parti levar os meninos Tomar o banho, foi? Sim Cara, é milagre esse Ele tomar banho, né? Não É sim É sim, cara Cortou as unhas? Partiu Você vai pedir hambúrguer do quê? Hambúrguer? Não Um dia que você vai Não sei, hambúrguer ou tapioca? Hambúrguer Hambúrguer ou tapioca? Os dois Os dois? Hambúrguer Hambúrguer Eu quero um hambúrguer e uma tapioca Então parti, ó E aí, mãe? Montou uma hambúrgueria em frente à tapioca, mano? Concorrência Concorrência Criar uma concorrência Vamos ver quem vende mais Vai colocar a parada aí Como que é o nome da parada? Tem que só pôr o nome aí, né, mano? Vamos colocar Desenrolar Esse mês ainda tá com o nome aí É, mas aí em frente à tapioca da Dinda Tem uma Lone Burger Lone Burger Ainda bem que hoje tá sem fila, né? Esses dias eu cheguei aqui, mano A fila daqui lá atrás É, você postou no seu Instagram, né? É, até foi, mano Estou lotado E como que foi? Cadê o cardápio pra esses moleque verem? O que que tem? Aqui, a louça Fala aí, mãe A gente tá com cinco opções de lanche O Lone, que é o lanche da casa É o que eu mais gosto O Houston é pico-x salada O Austin é um cheeseburger O Dallas já tem uma parada mais diferente Vai com bacon e tal Uma parada mais diferente E o San Antonio também vai com a cebola e tal Uma parada mais diferente Qual que você quer, pai? Cheeseburger, cheese salada Ou com bacon Ou... O da casa é bom, hein, mano Vai creme de cheddar Farofa de bacon No pão preto Que salada É o que eu mais gosto, velho É um aniversariante aí Pedi primeiro Você tá fazendo aniversário agora? Quantos anos já? Quinze Quinze com cara de trinta já, né? Com cara de trinta, tá? Orra, tá te chamando de ver, hein, pai Quer esse aqui O Dallas Um Dallas E o seu, pai? Também Cheese salada Qual que é o cheese salada? É o Austin? É o Houston Houston Então são dois Dallas e um Houston Dois Dallas e um Houston É isso Ainda falou que é tapioca de sobremesa, é isso? É Eu também quero Eu quero Caralho, velho Hoje aí os caras mandam Aqui é liberado Mas esses tudo aí vem com batata também? Ou batata é a parte? Mando com batata A batata é a parte Mas eu mando com batata Daquele batata também não Eles não gostam Sim, eu quero Batata daqui é batata chips, manja? Tipo, Ruffles Caralho, tô manjando tudo mais à vontade, né? É enciário É, é foda Tem que se segurar, pai Quanto é o seu aniversário? Quatro de maio Quatro de maio? Você é um de abril? O que é o seu, pai? Trinta e um de maio Porra, velho Tudo na mesma data? Tem quantos anos? Doze Vai fazer treze E você? Onze Onze vai fazer doze Você quinze Quinze tá na hora de trabalhar, hein, pai Carteira de trabalho Já? Correr atrás Mas e o curso? Vai correr atrás, não? Sei lá Por que? Sei lá Acabou no meu já, gente Quando vai acabar? Sete Acabou em setembro Tá indo todo sábado? Não, eu falto bem Soltou? Eu faltei quase todos Ah, tá Porra, viado Mentira, eu faltei Tá enganando a Anoniso, tá? Um milhão Você estudava, filha da puta Como é que eu vou pagar curso pra você E você não vai fazer? Eu vou, porque eu dei aqui todo dia Tá bom, vamos correr atrás, velho Tá parado aí, vem até na caixinha, pai O bagulho tá chique, hein Como é que abre? Como é que abre, esse ano? Aqui, ó Pode puxar Aí Para você Aqui, ó Puxa aqui, ó Na linguinha aqui, ó Tá cheiroso isso aí, velho? Foda mesmo o bagulho? Ah, tá fazendo a cara sacaneando, né? Estrada porra Aí sim, pai, ó Queira eu quero, né? Mas não posso Caralho, pai, não Já zerou Quase, tá, acabou, Beto? Na metade É grande, né? E aí, Beto? Eu vou tá abertando, não? Tu? Não é que nem o Mac não, né, mano? É maior, né? Agora pergunta pra cá Cadê minhas batatas fritas? Tá sem batata, Beto? Tá Dá uma batata pra geral aí Mandar um pote de batata Quanto faram que comida Camila na sua casal doce? Quem quer mais? Ele, né? Certeza É Ele é o mais magro Como pode? Metabolismo, pai Ceradão Familhão Chega, né, pai? Você quer o quê? Um hambúrguer e uma... E uma... Tapioca Uma tapioca de Nutella E você, pai? Isso é um hambúrguer mesmo Mais um Do quê? Acho que o do Vitor É mais gostoso, né, X-Burguer? X-Salada, quer dizer? Será que ele é o quê, Beto? X-Burguer com preto Não, mas e o gosto? Que é tapioca do quê, pai? Nutella É o que é? Uma de Nutella Mas que é tapioca do quê? Kinder Ovo Antes de Kinder Ovo E você quer mais o quê? Hambúrguer Hambúrguer do quê? O da casa Ou seja, com a vinda já Boa, Fala Tem morangue também Comeu já, ó Tem um buraco negra Aqui dentro Aqui, assim, ó E não sei a comida Você come e some Você quer um tapioca Igual do Beto Ou o que eu não acho? Eu quero um lanche Eu quero um hambúrguer Eu ia de tapioca, hein Olha isso Tem um Sprite? Sua conta vai dar uns quentes pau, hein E uma tapioca Ah, eu quero hambúrguer, não Eu quero a tapioca de Nutella Quem tá gostando? Tapioca de Beto boa Boa pra caralho Olha isso aqui Vamos cantar parabéns pro foco aí Vamos Fazer ele passar vergonha Vamos aí, passar vergonha, vai Vai, parabéns pra você Dessa nata Vai, viado Tá comendo, olha isso, viado Cheiro bom? É comer, é Coisa boa Cheiro bom Não, esse é o da casa, pai Não é o da casa não É o Dallas Como é o nome desse, pai? É o da casa ou não? Dallas É o Dallas, aí Ó, bom E aí, pai Já era? Já Satisfeito? Agradece aí, tapioca da Jean Da Loneburg Obrigado por dois Mas eu estou do mesmo lugar, então Gostou do presente aí? Claro Muito É o bom que o seu aniversário Eles comeram, né? O aniversário deles Você vai ter que comer também, né? É isso aí, mãe Obrigado por ter salvado Um bom dia dos moleque aí Pra muita gente não pode ser nada Mas o moleque dificilmente Tem a oportunidade de comer Aí você vê aí que eles Comem igual, como se fosse E nunca acabava, ó Tipo aí, o bichinho bate Você comeu tudo o hambúrguer? Você é louco Dois hambúrgueres e a tapioca, velho Segura A sua parada tem no iFood, mano? Mano, iFood, delivery, telefone Tem tudo pelo WhatsApp Tá perto da Dinda Ou o Loneburger SP É... Mano, Tatuapé, Anália Franco Carrão Até o Jardim Helena A gente entra É só pôr o iFood lá E fazer o pedido, cara? Entra no iFood Coloca o CEP certinho lá E procura a tapioca da Dinda Que vai estar lá Mas tem o menu completo lá? Tem os primeiros Menu completo Quem atualiza essa porra? Que deve dar um mau trabalho, né? É, eu, né? Pela segunda-feira Segunda-feira brava E o carro deu uma encostada aqui, né? O termômetro Que acusa ali Se tá fervendo ou não Acusou, né? E a turbina também não tá Não tá espirrando, né? Liguei pro mecânico Ele pediu pra parar o carro E ver se não tem alguma Alguma... Algum fio solto, né? Então, provavelmente Eu vou voltar pra casa, velho Não quero correr o risco De ficar com o carro na mão, não Vou explodir aí No meio do caminho, né? Parei aqui pra dar uma abastecida Pra dar uma migaia no posto Olha a goleta Tá bonitão, né? Foda é essa parada aí O motorzão dele Foda que deu uma esquentada Monstruosa, né? E o nível de água Que também tá um pouco alto Não sei se você ia Até ver essa parada aqui Então vou esperar um pouquinho aqui E já volto a ligar ele, velho Fé, mas pra não Passar aperto, né? Vou voltar pra casa Vou esperar amanhã O mecânico ir lá em casa, né? Vou mandar o guincho E provavelmente a ventoinha Queimou aqui o motorzinho dela, velho Não sei Tá quente pra caralho Não sei nem se vai dar pra chegar em casa Tô esperando esfriar um pouco aqui Tá frio pra caralho Quente pra caralho na realidade, né? Esperar esfriar um pouco Já já partir o caso Voltar pra casa que é melhor Escape e vim pra faculdade O carro tá fervendo, ó Olha o trânsito maldito Que eu pego todos os dias, velho Incrível, né, mano? Incrível isso Justo hoje o trânsito Parece que tá pior, velho Vamos ver se dá pra chegar Até na faculdade Pelo menos aí Esfria Eu entro na segunda aula Depois eu tenho que treinar E depois eu volto Vamos ver Já acionei o guincho aqui Do mecânico, né? Amanhã Provavelmente ele tá em casa lá, velho Segunda-feira brava Minha passada aqui no meu coach Pra ele ver analisar meu shape O que você achou do shape, pai? Tá vindo? Tô falando do seu, né? Que o seu você tá meio retido aí Eu lixei, né? Lixou, né? Mostra pra galera aí Que você deu um lixado, tá? Precisa parar de lixar menos Caralho Vai subir quando? Água O problema é que você vai subir lá em Portugal, né, mano? Rumbou pra cabeça, né? Os caras lá é liberado tudo, né? Eu vou subir no Paraguai Então, no Paraguai Então, lá é liberado tudo É, lá é... É daqui pra melhor, velho Mas eu vou, acredito que eu vou chegar O legal é assim Você tá pronto no dia, lá? É, tá pronto no dia Mas você já tá pronto aí, não? O que que você acha? Sim, sim Tirar, desidratar bem aqui E ir lá, independente do troféu É curtição Curtir, né? É curtir o dia Que a gente faz todo esse trabalho Porque tem um sacrifício Que gosta, né? Chega lá, é o... Se for pra ser Se tiver o melhor de todos no palco Vai sair com o boneco Senão a gente sai com mais uma Quantos atletas sobem na categoria, mais ou menos? Das últimas vezes você lembra, assim? Putz, quando é internacional Na faixa de oito a dez atletas No máximo Não passa disso Sete, oito E pra virar pro nessa categoria, como é? Tem que ser campeão mundial Aí é pesado Eu fui vice, na Lituânia Caralho, velho Bateu na trave Essa aí vamos buscar, né? Vai, vai, vai Dá uma travada aqui, pai? Pra nós ver como é que tá Lógico Tinha que ter começado lá no lateral Gira bem Não, tá bom É, não, era lá primeiro Ó o cerrate A hora que sobe, ó Será que veio? Gira bem Cadê o Ed Murphy pra falar se vê? Cadê o Ed Murphy? Será que tá vindo, pai? A meta Tá na cara deles Vamos, vamos, vamos Vamos que tá fácil Tá fácil Pegar as costinhas do menino Ó Ó Só o posterior Chama na dorsal aí Abre aí, abre Se liga nisso Tá aqui o pariu Tá vindo o tríceps, tá vindo o bíceps, tá vindo o peito, tá vindo tudo nessa porra E a vontade de comer, como é que tá? Pesado, às vezes, né? Às vezes agora eu não tô, mas chega em casa, às vezes eu tô da vontade Mas você tá, mas você tá feliz com o que você tá alcançando? Não, porque o que motiva, né? É o cheiro Sim, olhar Se não tivesse vindo aí ia dar uma É, por isso que eu acho que a galera desiste, né? Faz a parada errada, faz a parada massacrante, tá fazendo errado e não vê evolução Acaba de arcar mesmo, vai pro saco Não consigo nem falar, velho, foda É, cansa É que a gente já tinha pouco tempo, né? Por isso que a gente entrou É, numa coisa radical, né? Radical, mas vai ser gratificante, pelo menos, pra não ter essa sensação de pisar no palco E mostrar o físico que a gente tá mostrando já, a galera aí no estadio E você já tá pensando num pós, num pós-campeonato? Tipo, você vai levar, tipo, uma dieta mais assim? Ó, uma dieta mais restrita eu vou Sempre levei, né? Mas eu acredito que, do que eu tô passando por aqui agora, eu tenho que pensar muito, fazer de novo Pra fazer, né? É pesado É Mas nunca sabe, se eu vou estar lá, vem aí, fazendo essa porra Sim Aí vamos seguir pra cima, velho Não sei se eu tinha comentado com vocês, mas o meu, a minha televisão queimou, né? Foi um raio E eu liguei pra Samsung, mano, já trocou, já vieram arrumar, já está funcionando E, mano, vocês acreditam que aquilo ali é o Play, velho? Play também queimou, acredita, velho? O Play é a caixa do Nintendo Switch, né? Essa caixa aqui é a que dá pra jogar o Nintendo Switch na televisão, né? Então, o Switch tá pegando, normal, meu Nintendo Mas essa peça aqui, não dá Eu fui pesquisar na internet, sabe quanto tá, mano? É tipo 50 dólares nos Estados Unidos Aqui tá 600 reais, velho Então tem um brother meu, queimou a impressora também, velho Impressora que eu acabei de comprar, tá ligado? Paguei 200 pau na impressora, queimou 230 pontos na impressora Às vezes nem compensa arrumar, tipo assim Aí, ó, tá até aqui a caixa Impressora novinha Queimou E olha o Play queimado aqui, velho Esse Play aqui não tem conserto mais não, velho Olha a visão do bagulho Fiz um rombo aqui, mano Explodiu a parada, velho Finistro Sei lá o que aconteceu, velho Nada a ver o bagulho Queimou a TV Queimou a telhinha de macho Meu computador tá com piripaque também Eu tô conseguindo editar direito Sei lá, mano Ainda bem que não queimou meu frigobar ali, né E nem minha televisãozinha E nem a TV O monitor aqui Nem o PC, né, velho Porra, ia ficar chateado pra caralho Se queimasse Então é isso aí, galera Vou finalizar o videozinho aqui Queria agradecer todas as pessoas que estão junto Que estão acompanhando esse projeto nosso aí Que o shape tá vindo Shape favorável aí pra galera que desacredita E vamos com tudo, ó Pega a visão E é isso aí, galera Tá junto Fidelizando o like Tá junto É nóis, mano Vamos vulgar esse filho da puta Que desacredita de nóis Valeu, ferro Tamo junto Tá junto Tchau 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 Tchau